Escorpião, horóscopo do dia para o signo de escorpião, segunda-feira, 22 de fevereiro, a lua reina na sua casa 8 e facilita o desapego. Este pode ser um bom momento para você desfazer daquelas coisas que estão guardadas há tempos e você sabe que não vai usar mais. O que não tem mais serventia para você pode ser muito útil para alguém, então que tal fazer uma doação? Na parte financeira você pode ter alguns gastos inesperados no período da manhã ou pode torrar seu dinheiro com coisas surpéculas. Faça as contas direitinho para não se preocupar depois, pode fazer algumas mudanças na decoração da casa. A tarde vale tudo para deixar o lar mais bonito e aconchegante. Na paixão pode sim ter atração por alguém próximo a você, da turma, alguém que vai ser apresentado, ou seja, você vai seduzir com mais facilidade, tá bom? Segunda-feira, na vida 2, atravessa uma vida harmoniosa e repleto de carinho. As coisas devem sim esquentar bastante na intimidade. Uma pergunta para você, como está a sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fundo do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero, isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais, foi embora do nada? Brigas sem motivos? No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 29,90, o meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90, boleto ou cartão ou pix, vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrave a sua vida. Astrólogo Maicon Música 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 Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado e eu fui! Música Música